A Assembleia de Deus em Pernambuco Ao assumir a liderança da Assembleia de Deus em Pernambuco no ano de 1937, o pastor José Bezerra da Silva propôs em seu coração expandir ainda mais o Evangelho pelo Sertão do Estado. Os avanços da obra por meio do estabelecimento de igrejas em várias cidades, os trabalhos da Convenção das Assembleias de Deus Pernambucanas, a consagração e separação de obreiros e o bom relacionamento com companheiros do Ministério estão nesta segunda parte do Na História. Trabalhos abertos no Sertão Pernambucano Nós já temos trabalho, o Ministério da Assembleia de Deus Pernambucano já tinha trabalho. Havia trabalhos no Sertão e em vários lugares no Sertão. Petrolina, Podocó. Petrolina, Podocó, o trabalho da linha, a linha do litoral norte, onde o trabalho se estendeu até Goiânia, que não havia trabalho em Goiânia, onde cidades se provisiam. O trabalho foi de projetão, tinha de morrer para o nosso que não tinha trabalho. Em Timbaú, Podemocó, que não tinha trabalho. Em Nazaré da Mata também, que não tinha trabalho. Porém, quem mais deu em fazer o trabalho inferior de Pernambucco, sem dúvida alguma, o trabalho foi o pastor José Amado, no sentido de ampliar o trabalho. Quando é que ele se converteu? Quem? O pastor José Amado. O pastor José Amado não foi contemporâneo do pastor missionário de Minha Causse, foi meu contemporâneo do meu ministério. Ele foi diácono, dirigiu o trabalho da Escola Dominical, como pretendia de várias vezes, foi presbítero, e se não se engano, foi evangelista e o pastorante da Igreja. Convenção das Assembleias de Deus no Pernambuco A Polícia Estadual de Pernambuco foi formada, eu já encontrei, no tempo do pastor João E. Calço, porém, é bem possível ter um pouco mais de ênfase, porque lá tinha outros ombrenos, mais velhos que eu, como foi Diomedes Ferreira, que fez a divisão da Linha Sul, mas se relatasse as dificuldades que apareceram, ele foi um trabalhador infantil também. Então, as separações ministeriais eram percebidas em convenções. Elas podiam ser feitas posteriormente, mas nas convenções eram mencionadas as pessoas que se deram para o ministério. Era aprovada na convenção. Era aprovada na convenção. Então, uma das coisas que nós exigíamos na convenção no Recife é que o governo do lado do pastor seja um lado feliz de paz. A mulher do pastor era colocada ao lado e se orava por ela também. Porque compreendemos que um pastor, se uma postura, nunca será um grande pastor. Não se esqueça, meu companheiro, que ao lado de um grande homem deve ter uma grande mulher também. Consagração e Separação de Obrinhos Perguntaram, uma certa ocasião, o pastor dizia, quantas pessoas consagrou? Eu digo, irmão, graças a Deus nenhuma. Eu disse, graças a Deus nenhuma. Eu disse, por quê? Porque o pastor não consagra ninguém, o pastor separa para o ministério. Se o candidato não se sentisse separado por Deus, nada fez. O pastor não pode fazer isso? Não pode, não deve fazer isso. Consagrar ninguém, não. Quem consagra, por isso que Paulo disse, separar-me Paulo e Barnabé. O ministro disse, separar-me Paulo e Barnabé para a obra que eu gostei eu chamada. Não foi nem o rei de Jerusalém que fez isso. Tanto que ninguém queria aceitá-lo. Mas o Espírito de Deus quando faz, faz o trabalho. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar bem definida na data de Deus para Deus, essa história do pastor consagrou fulano e eu fui consagrado para o Beltrano. Não. Quando Jesus, quando eu fui separado para o ministério, para o diaconato, cheguei em casa, muito silencioso. Aí minha esposa disse, eles caquearam. Eu disse, não, é que agora, não foi no dia seguinte. Quando eu perdi lá, me separaram, uma coisa estranha para mim. Se você não ficou contente, eu disse, é que eu sinto que Deus tem um trabalho e mais desenvolvimento. Se você está querendo coisas muito altas, não é o que eu estou querendo, é que Deus está pagando comigo. Um bom relacionamento com os companheiros de ministério. Eu quase sou suspeito para falar em que assunto, mas é uma coisa que me desvanece a dizer para o companheiro. que eu não sou assim um olhar introspectivo dentro de mim, não encontra-se nenhum requisito de qualquer divergência nas convenções gerais com quem quer que seja. Não. Sempre tive a felicidade que a minha palavra de exercício fosse acatada. Sabia, Deus me ajudou, saber divergir de um companheiro. Saber divergir de um companheiro não é acusá-lo. E nunca fiz questão de uma amizade para que eu impusesse nela isso ou aquilo. Então, o servidor disse, primeiramente, é que eu tinha uma vida consagrada para o trabalho do Senhor e nunca visei alcançar a mim mesmo. Nunca. Vive uma fase de tristeza na minha vida, uma fase muito crítica na minha vida, cuja lembrança me deixa profundamente triste, mas cuja vitória também me deixa alegre. Me sinto diante de Deus, abençoado por Ele, guardado na Sua proteção, cercado de amigos e companheiros e tem-me dado as mãos amigas, as mãos do companheirismo, e em mim se cumpre aquele que disse Paulo dos Coríntios. E Deus não é injusto, mas esse dobro só temos falado. Vamos para um breve intervalo. Na história, volta já! A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de mil capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo, Panorama da Bíblia. Um produto com a qualidade CBAD. Deus, o principal projetista, equipou cada um de nós com um instinto fundamental que nos atrai para o nosso propósito divino. Transforme seu trabalho. Libere sua carreira. Aprimore seus relacionamentos. Siga seu instinto. De TDJ. Um produto com a qualidade CPAD. Pioneirismo no ensino bíblico teológico para obreiros é mais uma das marcas do Ministério do Pastor José Bezerra da Silva. Neste bloco do Na História, ele fala sobre instrução bíblica secular e aconselha futuras gerações. Pioneirismo no ensino bíblico teológico para obreiros. Eu posso dizer ao meu companheiro e companheiro que tive a felicidade, não sei se felicidade, o prazer de ter sido, talvez, o primeiro pastor que tenha proposto aqui no Brasil de fora para obreiros. antes, colenda propôs. Antes o missionário colenda propôs. Já da Pé Colenda. É, depois da Pé Colenda. E depois, um ano depois, eu propus e lá em São Cristóvão, numa conversão, escola para obreiros. E tendo cuidado, porque eu sabia com o que eu estava lidando, de não falar em teologias. Então, eu falava em História da Igreja, falava em História do Velho Testamento, História do Velho Testamento, História dos Profetas. Então, a minha proposição é dividir o Brasil em zonas. Zona Norte, Nordeste, Sudoeste, é uma missão que dá uma ação. Infelizmente, essa minha proposição caiu no vazio. Porém, em 1972, ou 73, aqui no Rio de Janeiro, eu tive o que o Renato fez chamado, lá pelo, pelo, um pastor Luiz Fonte, um pastor Luiz Fonte, para sim, entrega de diploma, de edultante, que havia completado o segundo curso, o terceiro curso de Teologia. Eu preparei uma ligeira lembrança, né? e lembrei-me que eu estava no meio, onde quase que me apedrejaram para aquela história de Teologia. E lembrei-me, me sinto feliz agora, me recordo das minhas palavras. Quais são pretos assim, assim, esses moços aqui, como se eu fosse o Paulo, Paulo Apóstolo, diante dos Timóteos, que ele cuidasse de si mesmo, da sua mocidade, que quanto a mim, já estava sendo preciso para uma questão de sacrifício. e havia verificado que até essa palavra lançada, aos 30 anos, não havia caído no vazio. eu hoje me sinto bem, de ver uma cidade desenvolvida, intelectualmente, dentro da Bíblia, com os pregadores, com os pregadores, para receber a Eterna Flora de Glória. Essas escolas bíblicas que eram feitas nas convenções, quem teve a... isso foi trazido pelos Suecos? Foi. Suecos tinha... as nossas convenções sempre eram dedicadas. Havia uma manhã, e oração, assuntos convencionais, e as dadas, estudo, ou vice-versa. Eram dois turnos. Estudo, bíblico, trabalho, obra missionária, trabalho pastorais, papel de dificuldade, que havia no trabalho, sempre mais dificuldade do trabalho. Ninguém disse o que eu... Só se converteu quanto? Em 1930. 30. Com seis anos, fui pastorista. Aí o trabalho do Peter Gustavo já tinha vinte anos no Brasil. Já tinha vinte anos no Brasil. Então eu sou da segunda geração. Eu sou da segunda geração. Eu sou os primeiros da segunda geração. Então, as históricas, os mesmos pontos, por exemplo, ouviram o Nils Castro Pégui ensinar. Era uma... Era uma interação. A gente saía de picado. Dispensa falar em Samuelista. Dispensa de governo. Porque era um... Era um... Maradilho cérebro. E conhecimentos bíblicos. Conhecimentos... Conhecia relativamente o hebraico, o grego. O inglês. Conhecia a Bíblia profundamente. Magalhães da Silva, Otto Nelson. Nils Castro Pégui. E o Samuelista, uma questão dispensada. A gente era uma espécie de coroa, do saber, é um missionário aqui no Brasil. Visão crítica ministerial e preocupação com o futuro. Estou quase que lamentando, ou vejo isso, quase que uma febre do poder. Não se mede consequência hoje para se separar obreiros para votar em coleções gerais. O candidato do Avo B. Modificar estatutos para que a França seja reeleito. Parece que até que estamos olhando, estamos com saudade, entre aspas, do 1870, quando a igreja romana declarou com o bispo que presideu o rei infalível. Estão temendo muito isso. Aquele espírito de oração, de jejum, aquele espírito de humildade, de volta a Deus. Aquele discurso, vindo maravilhoso da obra de Deus em nossa vida, em nosso lar, parece que está arrefecendo. E realmente é o prenúncio da volta de Jesus Cristo. É isso mesmo. É o prenúncio da volta de Jesus. Para os céus. Que esta obra distúrbida que o diabo está encarregado de incutir nossas mentes secretamente. Porque o que é de tudo é isso. Ele não vai acusar alguém para o fato de roubo, de adultério, de mal, de marconcente de mente, mas lá dentro daquele íntimo em nós já o desejo de subir. Eu disse a um certo pastor há pouco tempo. Falei sobre a obra sobre o trabalho de Dama Oblice. Dama Oblice foi ministro Dionísio tirando de Siracusa. Apesar de ministro, se invadiria vez por outra se entrar no trono onde pendia uma porção de espada afiada sustentada por filho de Cedeio. aquele estranho problema ali ficou sendo simples de instabilidade do poder. Todas as vezes que nós somos como poder fora do nosso alcance, somos o Dama Oblice. É pouco, mais estável ou mais cedo vai cair sobre nós fora de Dama Oblice. E o pior ainda foi Atla. Ele fugindo de uns labirintos fez atas de cera. O céu deve ter de uma cera no próprio labirinto. Então, eu quero cumprir dizendo assim, eu peço a Deus que os meus companheiros, especialmente essa nova geração, que certamente está substituindo e precisa substituir os velhos, e certamente já estão no fim da vida, no engradecer da vida, no crepúsculo da vida, no fruto da vida, que eles assumam a responsabilidade com o alvo mais excelente, alcançar a fé. Faz 29 anos que o pastor José Bezerra da Silva partiu para a eternidade, mas os frutos do trabalho de suas mãos por meio da ação do Espírito Santo ainda hoje continuam sendo colhidos. Ficamos por aqui com esta edição do Na História. Deus abençoe tua vida, a paz do Senhor. Deus abençoe